O veículo na Avenida das Flores, já que praticamente todo incendiado, que segundo o motorista o veículo aqueceu e ele percebeu que ia iniciar o incêndio, tirou o veículo da via e colocou ali para o canteiro central. Nesse momento já aconteceram algumas explosões em decorrência da queima de combustível e dos pneus do veículo. A área foi totalmente isolada aqui e o tráfego está sendo desviado do local.